E aí DJ Lohapj, sem gracinha porra Tu vem com o caralho grosso, eu vou caixota apertado Tu vem com o caralho grosso, eu vou caixota apertado Geme, geme, só safado Geme, geme, só safado A novembro da dezessete já tá reformando o pago A novembro da dezessete já tá reformando o pago E aí DJ Lohapj, sem gracinha porra Tu vem com o caralho grosso, eu vou caixota apertado Tu vem com o caralho grosso, eu vou caixota apertado Geme, geme, só safado A novembro da dezessete já tá reformando o pago A novembro da dezessete já tá reformando o pago Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair Vem com o caralho grosso, eu vou caixota Vem com o caralho grosso, eu vou caixota Obrigado.